Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito sobre as coisas que vem acontecendo recentemente nesse mundo financeiro nos cartões De crédito bancos digitais e também bancos físicos um pouquinho aqui da minha opinião a respeito de Tudo isso que vem acontecendo recentemente bom pessoal o que vem acontecendo é que a gente tem Visto aí uma recente mudança nas políticas de crédito e também nas políticas dos bancos Isso inclui banco digital e também banco físico primeiramente vamos conversar aqui a respeito dos Bancos digitais bom pessoal recentemente a gente viu aí o banco original anunciar é que estaria Deixando de acumular questão dos cashbacks dos cartões de crédito internacionais ou seja aquele Verdinho e que você poderia conseguir até 15% de cashback nas suas compras na original Store ou Seja dentro do aplicativo do próprio banco recentemente a gente também viu o próprio Banco Santander É anunciar que deixaria de acumular pontos nas compras de pagamentos de boletos utilizando o sistema de Pagamentos do próprio Banco Santander outra coisa que a gente viu aí que já teve aí várias reviravoltas Também foi a questão do Banco Inter e seu cartão de crédito Black aquelas idas e vindas com entra ou não entra Na sala VIP a questão dos cartões que podia ou não podia e também a gente viu que ele teve diversas mudanças A respeito da questão das pessoas que conseguiram ser aprovados no cartão de crédito Black para os Clientes que conseguiu a partir da promoção com o interior gourmet uma outra coisa que a gente também Viu a respeito desse mundo financeiro foi as mudanças e as reviravoltas que já vem acontecendo faz tempo no banco Digital C6 Bank nesse teve bastante mudanças a última das vezes é que eles disseram aí em nota inclusive Tem vídeos aqui no canal em que eu falo a respeito que eles deram nota tem inclusive outros sites aqui No Google se você procurar você encontra facilmente você vai ver que o banco já destacou que o foco da Instituição agora após conquistar em mais de 20 milhões de clientes é de focar no público alta renda naquele De vídeo até eu perguntava e aí como é que ficaria o público dos clientes mais pobres é complicado é Algo a se pensar então pessoal você pode ver que aqui eu não estou falando nem da grande parte da Maioria das instituições financeiras até porque se eu fosse enumerar o vídeo deixaria de ser um vídeo Sobre um determinado assunto e viraria uma lista de tantos outros que também tem coisas que vem acontecendo e que Não é de benefício dos seus clientes ou que utilizam pessoal é o seguinte na minha opinião hoje você pode Gostar ou não gostar mais os bancos tradicionais querendo ou não e ainda estão melhores do que os Bancos digitais os bancos digitais eles contam com a facilidade de você poder fazer praticamente que qualquer Qualquer coisa por meio da sua conta digital no aplicativo mas o problema é que para muitos clientes Os clientes também se sentem atraídos por algumas coisas como cashback programa de pontos questão de Programa de milhas é cartão de crédito sem anuidade entre outros motivos entre outras regalias que essas Instituições também oferecem mesmo sendo digital o problema da vez é que esses benefícios por parte dos Bancos digitais agora vem sendo reduzido como eu já expliquei aqui para diversas outras pessoas no campo Dos comentários quando alguém se questiona a respeito desse assunto eu sempre explico que é o seguinte é Que a conta agora parece que está chegando porque como o próprio executivo aí do Banco Itaú como eu já Já relatei aqui no canal eles destacaram que agora depois de todo esse alvoroço e todo esse rebuliço e A crise mundial que está acontecendo quem tem dinheiro aportado nessas instituições financeiras ou seja o Grande investidor que aportou nos bancos digitais agora estão querendo que essas instituições de lucro e Novas captações de novos fundos para eles estão complicados a saída dessas instituições financeiras agora está Está sendo fazer o que está sendo de remover o que antes era dado de forma grátis e passando a cobrar De alguma outra forma ou se tornando mais rígida na concessão de crédito como a gente tem visto acontecer Atualmente na minha opinião os melhores bancos que tem para você trabalhar hoje são Banco Santander e Banco do Brasil Esse é meu ponto de vista você pode concordar com ele ou não mas é esse o ponto de vista que eu tenho Se você concorda ou discorda do que eu falei aqui você pode comentar aqui abaixo no campo dos comentários e fazer A sua observação a respeito desse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você Escreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui O nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou Tchau!